Doutor Paulino, a gente precisa de uma resposta para essas três mulheres que estão com esses três acompanhantes, esposo, amigo. O que o senhor tem a dizer para essas três mulheres, a Jaqueline, a Antônia e a Maria Aparecida, que o senhor ouviu aí a reportagem. O que o senhor tem a dizer sobre tudo isso? É o seguinte, infelizmente, no caso aí são três pacientes ortopédicos, e que a gente tem pactuado com a Prefeitura de Goiânia e com o Estado o atendimento ortopédico das cirurgias mais complexas. E é notório, todo mundo sabe, da dificuldade do Estado em relação a garantir o acesso através dos hospitais de referência, o urso, o gol, mesmo o HGG. E quando esse paciente é regulado, nós tentamos conseguir que se saia as vagas. Então, de ontem para hoje, por exemplo, a gente já conseguiu uma vaga do paciente que estava com uma fratura no calcânio. Esse paciente saiu hoje para o urso em Santa Helena. E nós estamos trabalhando, eu conversei com o diretor de lá, contei a situação, para que vesse de hoje para amanhã a gente consegue encaixar os outros dois pacientes. Hoje, o hospital HC, o Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho, ele não é, no Ministério da Saúde, hospital de referência para alta complexidade em ortopedia. Tem algumas cirurgias que a gente ainda depende de Goiânia e dos hospitais de referência do Estado. No caso, fora de Goiânia, o urso aqui em Aparecida de Goiânia. Mas isso a gente vai tentar, no início do próximo ano, fazer uma mudança no serviço de ortopedia em Jataí, que ele precisa melhorar, sim, eu concordo com a população, não são só esses três pacientes que estão reclamando. A gente precisa ter uma conduta que coloque o paciente como centro da atenção. É uma determinação do prefeito Vinícius, é uma determinação minha enquanto profissional, eu sou cirurgião, buco maxilofacial, trabalhei naquele hospital por mais de 15 anos, até virar secretário, e é inadmissível a alguns profissionais, mesmo não saindo à vaga, a responsabilidade desse paciente é nossa, é da Secretaria de Saúde. Ele tem que passar visita, ele tem que prestar esclarecimento, e tem que ser cordial com os pacientes. Quem paga o salário do ortopedista, da equipe de enfermagem, do secretário de saúde, do prefeito, é a população. Então, isso não é demagogia, e nós vamos, as reclamações, nós vamos referir ao Conselho de Ética do Hospital e também ao CRM, porque as pessoas precisam ser responsabilizadas, e se não tem o compromisso de atender os pacientes da forma correta, que peça para deixar o SUS, porque é inadmissível que isso aconteça até hoje. Então, nós estamos trabalhando muito para ver se esse sistema de regulação, junto com o próximo governo que vai entrar, se tem um caminho mais tranquilo para a gente. Ao mesmo tempo que nós precisamos melhorar o nosso serviço interno aqui, porque hoje o hospital teria condições de resolver 85% da necessidade de ortopedia. Tem algumas cirurgias que, infelizmente, nós não temos nem equipamento e nem profissionais habilitados para fazer. Nós vamos depender, sim, do governo do estado e da prefeitura de Goiânia, até porque fica recurso de Jataí, junto à prefeitura de Goiânia, para diversas cirurgias, não são só ortopédica, não, para cirurgia neurológica e todas aquelas especialidades que nós não temos aqui. O senhor falou dos profissionais que trabalham no Hospital das Clínicas. A gente pode ressaltar do excelente trabalho que o doutor Francis tem realizado, porque a gente tem recebido inúmeros elogios, mas também, em contrapartida, a gente tem recebido algumas reclamações de alguns outros médicos, enfermeiros, que têm prestado um atendimento, um mau atendimento a alguns pacientes. É o seguinte, infelizmente, tem profissionais que a gente tem muito orgulho de ter conosco ali, você citou o doutor Francis, mas nós temos hoje mais de 120 médicos que trabalham ali, e tem muitos outros médicos que dão orgulho de trabalhar com eles, enfermeiros que dão orgulho de trabalhar com eles. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente, nós estamos até fazendo convite junto ao CRM, para profissionais virem para Jatair, porque tem muitas especialidades que a gente não tem outro para substituir. E a pessoa não tem perfil para estar atendendo ali no hospital. Então, eu acredito muito na concorrência, eu acho que é função nossa buscar outros profissionais e convidar para vir para Jatair, para a gente melhorar o nosso serviço em todas as áreas. A enfermagem, ela precisa de entender que hoje a enfermagem é o carro-chefe de um hospital. Hoje a equipe é multiprofissional, mas a maior, o maior quantitativo de profissionais que nós temos dentro do hospital são os enfermeiros e os técnicos. Então, eles precisam ter um carinho especial com o paciente, porque muitas reclamações que chegam até a gente, a gente não tem feito, tem desligado, sempre que é possível, nós temos desligado até médicos, nós temos mandado médicos embora, mas tem alguns que aí fica um duelo. Se eu mandar embora, eu fico sem nenhum. E não é tão fácil você trazer médico bom de uma cidade para outra. Geralmente, nesse intervalo de final do ano, é mais tranquilo, porque às vezes tem família, é mais fácil de estar mudando de escola, os filhos envolvem um punhado de coisa. Mas, assim, eu quero tranquilizar a população de Jataí, que eu tenho a maior disposição, e foi para isso que eu aceitei o convite do prefeito Vinícius para assumir a secretaria, para dar uma cara nova para a saúde pública em Jataí. E eu estou trabalhando muito. Nós temos diversas dificuldades nesse momento. Hoje mesmo, saiu uma ação civil pública contra o Estado de Goiás, para regularizar os repasses para todos os municípios. Hoje, nós, para a população ter uma ideia, nós estamos, desde o início do ano, sem receber repasse do governo do Estado. É muito difícil se administrar, porque a saúde é financiada com recursos do município, do governo federal e do governo do Estado. Se um dos entes não honra seus compromissos, fica difícil. Falta medicamento, você não consegue manter a regularidade no pagamento. Mas, justificativa, tem municípios aí que pagam pior em volume, em valores, para os servidores, e estão atrasados há dois, três meses. Aqui em Jataí, nós temos procurado não deixar esses atrasos perdurarem por muito tempo. São alguns dias. Isso não é justificativa para o mau atendimento. As pessoas têm que ter o compromisso. E eu queria muito que os servidores da Secretaria de Saúde fossem honestos com eles mesmos. Se eles não têm perfil, se eles acham que não é um bom local para trabalhar na Secretaria de Saúde, pede para sair. Porque tem outras pessoas que a gente com certeza vai conseguir trazer para cá e que tenha foco no paciente. Não existe hoje hospital moderno nenhum onde o paciente seja colocado em segundo plano. E a Secretaria de Saúde, ela existe em função destes pacientes. Secretário, conta para a gente como é que tem sido a conversa, o trâmite aí para esse novo governo que está entrando. Nessa semana eu já estive duas vezes em Goiânia. A gente já entrou em contato com o futuro secretário estadual de saúde, o doutor Ismael Alexandrine, um médico, ele é pernambucano, mas mora em Brasília, fez uma excelente gestão em hospital lá em Brasília. É um conhecedor do SUS. Nós estamos com uma expectativa muito grande em relação, então logo já está, ele assuma em janeiro, nós já vamos agendar uma conversa. E é um cara que está acima das questões partidárias. Então eu quero tranquilizar a população, tanto junto ao governo federal, nós não estamos parados, nós estamos tratando das coisas, já está aí com o maior carinho. e eu estou com uma expectativa muito grande que nesse ano de 2019, muitos problemas que nós enfrentamos no 2017 e 2018 serão superados pelo perfil tanto do ministro da saúde quanto do secretário estadual. E do próprio governador Caiado, que é médico, é ortopedista, e tem demonstrado nas falas dele uma intenção de investir em cidade polo, e já está aí uma cidade polo. Então, nós estamos conversando, já entramos em contato e demonstramos o interesse, nós estamos trabalhando em parceria e se Deus quiser, essa parceria vai ficar cada vez mais sólida para beneficiar a nossa população, nossos servidores, a população de Jataí em geral. e aí Então, vamos lá.